Olá, meu nome é Vitor Rocha, meu nome é Fernando Souza, nós somos biólogos, analistas em fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária de Uberaba e vamos apresentar para vocês o curso de Brigadinho Sanitário de Enfrentamento à Covid-19, nos termos dos decretos municipais vigentes. Esse curso está sendo oferecido pela Diretoria de Vigilância em Saúde e as informações que nós trabalharemos aqui são informações retiradas de órgãos oficiais e de artigos científicos, numa perspectiva da saúde baseada em evidências e das políticas públicas orientadas a partir de evidências. Vamos começar. Muito bem, os vírus são micro-organismos que se reproduzem utilizando as células do corpo humano. Os vírus podem causar diversas doenças, como a Covid-19, a AIDS, a catapora, dengue, hepatite, ebola, dentre outras. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns a muitas espécies diferentes, como os camelos, o gado, os gatos, morcegos e até humanos. Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que causou a doença do coronavírus, COVID-19, sendo em seguida transmitida de pessoa para pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas até quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos quadros são sem sintomas ou com poucos sintomas. E aproximadamente 15% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo, por meio de gotículos de saliva, espirro ou tosse, aerossóis produzidos durante a fala, o canto e contato com objetos ou superfícies contaminadas, sejam os celulares, as mesas, os talheres, as maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado a uma pneumonia grave, sendo mais comum o desenvolvimento de uma síndrome gripal, com presença de um quadro respiratório agudo. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, cansaço, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, diminuição do apetite e perda de olfato. Até maio de 2021, já foram infectados mais de 16 milhões de brasileiros, dos quais mais de 450 mil morreram. Segundo esse gráfico, a gente consegue acompanhar a evolução dos novos casos confirmados no Brasil. E a gente pode ver que desde o final de 2020 e início de 2021, existe uma tendência de alta no número de casos. Ou seja, estamos longe de conseguir encerrar a pandemia no Brasil. Neste gráfico, podemos ver as mortes em excesso no Brasil durante os anos de 2020 e 2021, comparadas com as mortes do período entre 2015 e 2019. A linha em preto demonstra a média de mortes durante 2015 a 2019. A linha vermelha demonstra as mortes durante o período de 2020. E a linha roxa demonstra as mortes no período de 2021. Podemos ver que o somatório de mortes ocorridas no Brasil é muito acima da média de mortes dos anos anteriores, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que é o efeito da Covid-19 sobre o total de mortes no Brasil. Este outro gráfico demonstra o total de casos confirmados de Covid-19 por dia para o município de Uberaba. Podemos ver também que a tendência do município segue a tendência nacional, que houve uma queda no final do ano de 2020, com um progressivo aumento do número de casos ao longo do ano de 2021, o que demonstra a necessidade de reforçar as medidas de contenção da pandemia no município. Ainda discutindo a Covid no município de Uberaba, temos nesse gráfico a ocupação de leitos por Covid-19 no município. Nós podemos ver que, desde a semana 12, nós temos um número de ocupação elevado, chegando a quase 100% dos valores previstos de leitos para a UTI e muito próximo disso para o número de leitos previsto para a enfermaria. Lembrando que a diferença entre o número de leitos ocupados e a linha pontilhada denotando a quantidade total de leitos disponíveis no município é um artefato do gráfico, pois existe fila para a ocupação desses leitos e essa variação é atribuída à demora para liberar um leito, limpá-lo e disponibilizar-o para uma nova ocupação. Para obter mais informações sobre a situação da pandemia no município, entrevistamos Frederico Guglielmi Ramos, diretor administrativo do Hospital Regional José Alencar. Qual a situação da ocupação de leitos no Hospital Regional José Alencar? Atualmente, já vem há mais de um mês, há quase dois meses, a ocupação bem alta, principalmente em pacientes de UTI. Hoje, nós temos 50 leitos de UTI disponíveis, nesses 50 leitos, geralmente nós estamos ficando com 50 pacientes nessas UTIs. Quando vaga é quando tem alguma alta, algum óbito que vaga, mas imediatamente esses leitos são preenchidos. Em clínica médica, nós temos 103 leitos disponíveis e fica em torno de 85% a 90% de ocupação também. Não chegamos a 100%, mas não fica abaixo de 85%, não. Houve mudança no perfil dos pacientes internados? A gente percebe que os pacientes aqui no Hospital Regional estão chegando um pouco mais graves, em alguns casos, principalmente os casos de UTI. Antes, no ano passado, até no início desse ano, a gente via pacientes, às vezes, com 50% até 70% de comprometimento pulmonar. Hoje, a gente já está chegando a muitos pacientes com 90% de comprometimento pulmonar, né? E isso acaba prejudicando o desfecho, né? Às vezes, a gente aumenta a mortalidade, né? E mesmo os pacientes de clínica médica, em alguns casos, a gente percebe que está agravando mais rápido do início do sintoma. Então, um exemplo, ano passado, um paciente, vamos falar do início do sintoma, lá para o décimo dia, décimo primeiro dia, que ele ia agravando, que geralmente ia para UTI, no décimo segundo, décimo terceiro, que entubava esses pacientes. Hoje, a gente já vê casos de pacientes que no sétimo dia de sintoma já entubando, né? Agravando muito rapidamente. Outra percepção que nós tivemos, é que é uma faixa etária, né? Nós tivemos pacientes, nós estamos tendo pacientes muito mais jovens, né? Internados aqui no hospital. Recentemente, nós tivemos um rapaz de 15 anos internado aqui no hospital. Temos pacientes de 28, 22 anos, que não acontecia com tanta frequência no ano passado, né? A faixa etária também, a gente não dá para afirmar ainda, né? Tem que ter um estudo maior em relação à vacina, mas a média etária também de internação aqui no hospital regional caiu também. Hoje está em torno de 60 anos, de 55 a 60 anos, né? A média etária. Antes era de 70 anos, mais ou menos, há uns oito meses atrás, né? Como a equipe do hospital tem lidado com a situação de pandemia? É uma situação bem atípica, né? que a gente está vivendo com essa pandemia, né? Porque existe um estresse muito grande, né? Tanto da equipe, porque mesmo com a vacinação, né? A gente sempre fala, pessoal, todo mundo que está tratando de um ser humano é um ser humano também, né? Então, tem seus medos, suas preocupações em relação à sua saúde, a saúde dos seus familiares, né? E a complexidade, como a gente está citando aqui, dos pacientes é bem alta, né? Em alguns casos, isso exige muito da equipe. E com complexidade alta, a gente também, a mortalidade, em relação a outras patologias que a gente estava habituado a tratar dentro dos hospitais, é bem maior, né? O COVID-19 trouxe um número de mortalidade bem maior. Isso desgasta bastante a equipe, né? Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, né? A gente tem alguns programas de apoio para essas pessoas que necessitam, né? De algum acompanhamento psicológico, mas realmente o desgaste da equipe é muito maior em comparação a outras patologias, a outro perfil do hospital, né? Mesmo perfil cirúrgico, mesmo de clínica médica, antes da pandemia. Quais as suas recomendações para a população nesse momento? A gente tem uma colocação que eu sempre procuro passar para o pessoal, assim, o ambiente controlado dificilmente vai se contaminar, né? O que é o ambiente controlado, né? Seguir todas as normas e regras sanitárias, né? Um exemplo, uso de máscara, a utilização da mão, o uso de álcool gel e seguir as regras sanitárias mesmo. Se no estabelecimento é possível ter só três pessoas dentro do estabelecimento comercial, três clientes, mantenha-se três clientes dentro do estabelecimento. A distância, né? O distanciamento é importante. porque sem esses cuidados básicos referentes à pandemia, com certeza vai ter um número de contaminação muito mais alto, né? As pessoas não podem perder essa preocupação, né? A gente vê, porque o pessoal muitas vezes se preocupa, mas dentro de hospital, né? Não se contamina muito fácil com o hospital com o vítio, aqui não se contamina fácil de jeito nenhum. Por quê? Porque é um ambiente controlado, está todo mundo utilizando EPI, utilizando máscara, álcool, face shield, né? Está utilizando capote quando vai fazer o atendimento a algum paciente, ou mesmo alguém que venha visitar algum paciente aqui dentro do hospital. E no comércio não pode ser diferente, né? Se a gente não tiver essa conscientização, prejudica o próprio comerciante, né? Porque chega um ponto que às vezes tem que ter medidas mais restritivas, né? E às vezes até de fechamento que a gente sabe que na atualidade a economia não suporta mais, né? Só que para que não aconteça essas medidas, é necessário que todas as orientações sanitárias sejam seguidas, né? Não só pelo comércio, mas sim pela população também, né? As pessoas precisam entender isso, porque muitas vezes vai num restaurante, o distanciamento da mesa está correto, né? Tem que estar correto. As pessoas que estão frequentando lá o ambiente e estão seguindo as regras sanitárias, né? Porque às vezes o comerciante às vezes fica sem graça, sem jeito de ir lá e falar assim, usa máscara, nesse local aqui não pode ficar sem máscara. Mas aí, se começa a ter uma disseminação da doença, prejudica o próprio comércio, né? Porque aí vai ter que ter outras restrições para que diminua o número de casos, né? Porque os hospitais, não só o hospital regional, a gente tem notícia dos outros hospitais privados também estão na sua capacidade máxima instalada. Então, já pensou se chegar um momento que não tenha condição de assumir mais pacientes, né? Não tenha condição esses pacientes tiverem que ficar aguardando num pronto atendimento, que seja tanto no hospital privado ou no público. Como que esses pacientes vão chegar para o hospital? Será que vai ter a mesma oportunidade daqueles outros de quando tinha leito, né? Então, assim, eu acho que é um momento realmente de conscientização de todos nós, né? Porque, assim, realmente a saúde está chegando num momento de estrangulamento. E fala assim, muitas vezes a gente olha e fala assim, a tal medida vamos aumentar o número de leitos, né? Seria talvez uma medida? Mas, e profissionais? Né? Não aumentou o número de profissionais com a pandemia, né? Está se formando mesmo a quantidade de pessoas que se formavam há cinco anos atrás, há três anos atrás, dois anos atrás. O número de profissionais no mercado continua o mesmo, né? E tem um tempo de qualificação desses profissionais recém-formados também. Então, não é tão simples, né? Essa dinâmica em relação ao aumento de número de leitos. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado possível para que o menor número de pessoas se contamine, para que desafogue, né? os leitos dos hospitais, porque se acaso alguém se contaminar e necessitar de uma internação, de um leito hospitalar, também tem o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, tem a capacidade de absorver esses pacientes. Então, as medidas são essas, né? Para o enfrentamento. Eu acho que tem que seguir todas as normas sanitárias para que o número de infectados seja o mínimo possível, né? Gostaria de deixar uma mensagem para a população? Eu queria reforçar, né? Para a população de Uberaba e da região, né? Que depende de cada um de nós, né? A disseminação ou não do vírus e a velocidade dessa disseminação, né? Porque muitas vezes a gente vê algumas medidas de enfrentamento até de restrição aí extrema, mas aí a gente percebe que as pessoas continuam se reunindo, né? Às vezes, escondido, né? Fazendo festas clandestinas e aí isso volta contra nós mesmos, né? Contra nós mesmos da população porque uma vez contaminada a gente não sabe a evolução da doença, né? Alguns vão evoluir de forma que talvez nem tenha sintomas mas outros vão evoluir de forma grave, né? Então, se a gente puder evitar o máximo possível aglomeração evitar o máximo possível reuniões, né? Quando for sair para as suas atividades de trabalho mesmo atividades físicas tomar todos os cuidados possíveis, né? Vou sair então vou evitar ficar em um lugar mais aglomerado eu preciso desenvolver minha atividade profissional vai desenvolver mas com todas os EPIs necessários a proteção necessária os cuidados necessários e se não é necessário sair se não é necessário ir em uma festa ou se não é necessário ir no comércio então evite de ir, né? E se for necessário ir tomar todas as medidas de precaução que aí já estabelecidos acho que já é de conhecimento de todos, né? Não tem bem difundido bem divulgado basta cada um de nós fazer a nossa parte para que evite essa evolução rápida dessa doença, né? Bom, a partir desses dados esses gráficos deixam muito evidente que a gente está convivendo com o vírus o vírus está circulando no município e é necessário que a gente tome medidas para que não aconteça o fenômeno do surto por definição um surto de covid acontece quando há presença de um caso sintomático confirmado laboratorialmente e dois ou mais contatos próximos positivos reagentes independente da presença de sintomas o decreto ele é um pouco mais exigente na tomada de medidas quando há uma suspeita de um surto numa empresa tanto que quando acontecem apenas dois casos a empresa ela é obrigada a notificar a Secretaria Municipal de Saúde através do e-mail empresainformacovid arroba beraba ponto mg ponto gov ponto br num prazo de 24 horas para covid-19 um contato próximo é definido como qualquer indivíduo que esteja a menos de um metro e meio de uma pessoa infectada por pelo menos 15 minutos outro critério é que este contato tenha ocorrido a partir de dois dias antes do início dos sintomas de uma pessoa sintomática ou do resultado positivo de uma pessoa sintomática até 10 dias após o início dessa contagem os indivíduos presentes no estabelecimento no momento da investigação de um surto que não forem testados ou tiverem resultado negativo serão considerados indivíduos possivelmente expostos ou contatos próximos do caso positivo de covid-19 deverão permanecer em quarentena domiciliar durante o período indicado pelas autoridades sanitárias um surto é a situação que a gente espera não ter que a gente visa combater e toda vez que há um indício de um surto várias equipes da Secretaria Municipal de Saúde elas se engajam na investigação desse surto a gente vai apresentar agora alguns exemplos de investigações de surto que aconteceram aqui em Uberaba são exemplos reais o primeiro deles é de uma empresa que tinha atividade de comércio varejista tinha um total de 46 trabalhadores desses 46 19 deles tiveram testes positivos para covid-19 apenas um deles era sintomático e outros 18 eram sintomáticos um deles evoluiu para o óbito um segundo caso de uma outra investigação foi numa indústria essa indústria ela tinha um quantitativo maior de trabalhadores o total de 565 o que disparou essa investigação foram dois casos positivos e esses casos eles não estavam correlacionados os trabalhadores trabalhavam em turnos diferentes descarta a possibilidade dessa transmissão ter acontecido dentro da empresa e além disso haviam 8 suspeitos os testes ainda estão em fase de finalização uma medida tomada pela empresa foi o afastamento tanto desses dois que estavam positivados quanto dos outros suspeitos total de 10 afastados uma comparação desses dois casos permite a gente observar as diferentes condutas que as empresas têm tomado frente a esses desafios no primeiro caso no caso do comércio a empresa não tinha um controle de acesso efetivo até aferia a temperatura dos clientes que entravam mas a verificação das condições de saúde tanto desses quanto dos próprios trabalhadores não era feita não existia um plano de contingência elaborado muito menos implantado nesse estabelecimento e não previa que condutas tomaremos em casos de suspeito de surto por exemplo não havia um protocolo de testagem previsto nessa empresa e a própria higienização dos ambientes das superfícies era insuficiente nesse primeiro caso as autoridades sanitárias nessa investigação de surto tiveram que além do monitoramento que acontece por cerca de 42 dias após a disparada de uma investigação esse estabelecimento teve que ser interditado cautelarmente visando interromper a cadeia da disseminação do vírus esse estabelecimento foi autuado e um processo administrativo sendo implantado contra ele para curar e no fim pode gerar outras penalidades já no segundo caso era um caso completamente diferenciado o controle de acesso acontecia estava funcionando existia um plano de contingência elaborado implantado de fato a empresa já previa testagem em massa desses trabalhadores em caso de suspeita inclusive testou até os contactantes desses trabalhadores e a rotina de higienização ela era satisfatória nesse caso diferentemente dos riscos que o primeiro tinha as atitudes da autoridade sanitária consistiram no monitoramento e na orientação para que essa situação se resolva o mais breve possível e não haja maior contaminação muito bem nós dividimos esse curso em três grandes tópicos higiene distanciamento social e comunicação e gestão começaremos pelo tópico de higiene os estabelecimentos deverão manter disponíveis insumos e equipamentos para a higienização das mãos lavatórios dispensador de sabonete líquido porta papel toalha lixeira para o descarte de papel toalha em locais onde não é possível realizar a lavagem das mãos é necessário disponibilizar frascos com solução de álcool etílico 70% em gel que deverão estar disponíveis e abastecidos juntos aos lavatórios e aos pontos de solução de álcool 70 deverão ser afixados cartazes informativos ilustrando as técnicas corretas para a higienização das mãos nós temos aqui alguns exemplos e vão estar disponibilizados os pôsteres que a Anvisa publica em seu site mas nessa apresentação ilustraremos brevemente a higienização correta das mãos primeiro é necessário umedecer as mãos e aplicar o sabonete líquido nas mãos então é importante lavar as palmas das mãos os dorso das mãos entre os dedos esfregar o dorso dos dedos em seguida é muito importante não deixar de fora a higienização do dedão e das pontas dos dedos e do punho uma vez que tenham sido completamente friccionados por um prazo de no mínimo 30 segundos procede-se para o enxague das mãos é importante que ao enxaguar as mãos se evite a recontaminação das mesmas então use o cotovelo para abrir uma torneira de abertura automática ou higienize a torneira com água e sabão antes de proceder ao enxague das mãos logo em seguida seque as mãos com papel toalha e descarte na lixeira de maneira adequada os ambientes e suas superfícies deverão ser higienizados frequentemente atenção especial às maçanetas portas corrimãos interruptores telefones fixos e móveis teclados e mouses máquinas de pagamento além de mesas de copas e refeitórios as rotinas de limpeza deverão ser registradas em tabela ou livro-ata descrevendo o dia ou o horário o tipo de limpeza se concorrente ou terminal e a rubrica do responsável pela execução da rotina de limpeza no caso do serviço de alimentação luvas descartáveis deverão ser fornecidas para o funcionamento do autosserviço popularmente conhecido como self-service fica proibida a utilização de cardápios compartilhados devendo ser utilizada alternativa virtual ou digital cartazes afixados nas paredes ou outra opção que seja descartável objetos como forro de mesa guardanapos tecido porta temperos e similares deverão ser retirados das mesas em lojas de departamentos e similares fica proibida a utilização de provadores de roupa bem como a experimentação de calçados exceto no caso dos calçados se foram utilizados sacos ou envoltórios descartáveis para a proteção dos pés também fica proibida a testagem de cosméticos perfumaria e adereços de maneira geral recomenda-se aos trabalhadores que não retornem às suas casas com o uniforme usado durante o trabalho ficam proibidos os trabalhadores da área de alimentação circular com uniforme em ambiente diverso do de trabalho recomenda-se que as roupas de trabalho sejam retiradas ao fim de cada turno armazenadas em sacos ou dispositivos próprios isolados para o transporte a fim de serem lavadas imediatamente entre cada dia de trabalho os bebedouros deverão ser modificados de modo a permitir o funcionamento apenas dos bicos destinados ao abastecimento de copos ou garrafas ficando proibido o consumo de água direta do bebedouro além do álcool 70 outros saneantes podem ser usados na desinfecção de superfícies são eles o hipoclorito de sódio a 0,1% os alvejantes contendo hipoclorito de sódio ou de cálcio a 0,1% a iodopovidona a 1% o peróxido de hidrogênio a 0,5% quaternário de amônio compostos fenólicos e desinfetantes de uso geral que sejam aprovados pela Anvisa assistiremos agora um vídeo sobre a utilização de máscaras os pesquisadores da universidade de New South Wales em Sydney utilizaram iluminação LED e câmeras de alta velocidade para demonstrar a eficiência de diferentes tipos de máscara cobertura facial e máscara para minimizar a dispersão de gotículas e aerossolização contando de 1 a 10 na visão superior esquerda temos um modelo sem máscara na superior direita com máscara de tecido de uma camada na inferior esquerda máscara de tecido de duas camadas na inferior direita uma máscara cirúrgica torcendo espirrando espirrando a superior direita e 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 a superior direita Bom, conforme os vídeos que ilustram os estudos que acabamos de ver, as máscaras realmente são uma grande barreira para a disseminação. Isso é para qualquer tipo de máscara. Elas sempre reduzem a disseminação de gotículas e aerossóis de pessoas assintomáticas ou assintomáticas, reduzindo a contaminação por coronavírus. Muitos estudos têm sido realizados com os diferentes tipos de máscara e até hoje sabemos que os diferentes tipos de máscaras conferem graus diferentes de proteção. Isso depende do ajuste ao rosto e da eficiência de filtração do material que a máscara é feita. Para isso, a máscara precisa ser utilizada durante todo o tempo de trabalho, incluindo o tempo de transporte até esse local de trabalho. Bom, as máscaras do tipo N95 ou PFF2, elas conferem o maior grau de proteção e devem ser priorizadas. Outra máscara que também oferece uma alta proteção são as máscaras do tipo cirúrgica. Um desses estudos, bastante atual, analisou os tipos de máscara mais utilizados no Brasil e mediu a eficiência média de filtração. As máscaras N95 tiveram um melhor desempenho, filtrando 98% dos aerossóis, as máscaras cirúrgicas filtrando uma média de 89% e já as máscaras de algodão filtraram até 40%. Nessa imagem, a gente consegue observar, em aumento de 50 vezes, as tramas desses diferentes materiais. Por exemplo, a imagem que está identificada com a letra A é a imagem de uma máscara do tipo N95. A gente consegue ver como a trama é mais fechada, mais homogênea, seguida pela letra B, que é uma máscara cirúrgica. As outras, que estão identificadas com as letras de F até a letra I, são todas máscaras feitas de tecido. Em todas elas, a gente consegue perceber um padrão mais heterogêneo, mais espaços entre a trama e tudo isso está relacionado a uma eficiência menor de proteção dessas máscaras. Não adianta ter o melhor tipo de máscara, aquela máscara que confere a maior eficiência de filtração, se o uso dessa máscara não for adequado. É importante lembrar que a máscara é um equipamento que é individual, ele não deve ser compartilhado, nem entre familiares, amigos. A máscara deve ser colocada com cuidado, de forma a cobrir boca e nariz, e estar bem ajustada ao rosto. Se for extremamente necessário ajustar a máscara, é importante higienizar as mãos antes e depois. Ao chegar em casa, é importante lavar as mãos com água e sabão, secando-as bem antes de retirar a máscara, e deve ser retirada sempre pegando na alça de elástico, evitando tocar na parte da frente da máscara. Uma máscara de tecido, por recomendação da Anvisa, pode ser utilizada no máximo de 30 vezes. Isso significa que entre um uso e outro, ela deve ser higienizada. A Anvisa também preconiza algumas etapas para essa higienização adequada de uma máscara de tecido. Para fazer a higienização, ela deve ser imersa num recipiente contendo água e água sanitária. A proporção adequada para essa diluição deve ser de uma parte de água sanitária e 50 partes de água. Por exemplo, se utilizar 10 ml de água sanitária, completa com água para o volume de meio litro, ou 500 ml de água potável. Após esse tempo de imersão de 30 minutos, deve-se realizar o enxágue com água corrente, eliminando os resíduos da água sanitária, e posteriormente lavar com água e sabão. Após lavar a máscara, cada pessoa deve higienizar novamente as mãos com água e sabão. A máscara deve estar seca para sua reutilização e pode ser guardada num saco plástico limpo. Sempre que tiver sujidade ou umidade, é importante trocar a máscara, porque ela perde seu potencial de filtração. Independente de se atingir o limite máximo de 30 utilizações, a máscara de tecido, sempre que apresentar avaria e estiver deteriorada, é importante que ela seja descartada. Isso porque com essas sucessivas lavagens, a trama do tecido vai alargando e permite a maior passagem das gotículas aerossóis, aumentando os riscos de contaminação. Diferentemente das máscaras de tecido, as máscaras cirúrgicas são de uso único. As máscaras do tipo N95 ou PFF2 também são de uso único, porém, no contexto da pandemia, é tolerado a reutilização sempre pela mesma pessoa. Pode ser reutilizada no máximo 5 vezes, devendo ser descartada caso não esteja íntegra ou com boa vedação ou ainda presente manchas. Também descartar caso tenha tido contato próximo com alguém contaminado. Trabalhadores e clientes deverão utilizar máscaras que cubram a boca e o nariz, bem ajustadas à face. As máscaras devem ser substituídas a cada 3 horas ou sempre que apresentarem-se úmidas ou danificadas. Para garantia de troca a cada 3 horas, levar consigo 3 ou 4 máscaras numeradas do lado de fora. Para as máscaras N95 ou PFF2, não se deve lavar nem utilizar álcool. O armazenamento dessas máscaras após o uso deve ser feito pendurando a máscara em uma área dedicada a isso. Deve-se etiquetar os recipientes limpos e não contaminados usados para armazenar as máscaras ou as próprias máscaras. O escudo facial ou face shield pode ser utilizado, porém ele não substitui a utilização das máscaras. Ele pode ser utilizado como uma barreira adicional. Ele deve ser higienizado entre uma utilização e outra. Para isso, o protocolo adequado é feito com a aplicação de desinfetante, limpando ambos os lados do protetor facial com papel toalha. Em seguida, limpar o elástico ou suporte, limpar o apoio da testa e colocar para secar em um ambiente limpo e seco ou em um saco aberto. Os empregadores são obrigados a fornecer gratuitamente aos trabalhadores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecido pelas normas de segurança e saúde do trabalho. Passaremos agora ao tópico de distanciamento social. Os estabelecimentos deverão controlar o acesso através de barreira sanitária, com as funções de limitar a quantidade de pessoas e trabalhadores frequentando os ambientes, exigir a desinfecção das mãos e verificar as condições de saúde tanto dos trabalhadores quanto dos clientes. É recomendado que todos que adentrarem o estabelecimento tenham a temperatura corporal aferida através de termômetro infravermelho, obrigadoramente apontado na região da testa, a menos que haja alguma ressalva descrita no manual do equipamento. Também será exigido que se mantenha o distanciamento físico mínimo de 3 metros de distância entre pessoas nos locais, com possível formação de filas, com marcação não permanente nos pisos. A entrada e a saída deverão ocorrer preferencialmente por portarias de acesso independentes. Não sendo possível, o estabelecimento deverá determinar horários separados para a entrada e saída de trabalhadores e ou clientes, de modo a minimizar as chances de aglomeração na entrada do estabelecimento. As áreas de circulação e corredores de acesso também deverão possuir marcações não permanentes no piso ou barreiras físicas, separando áreas de ida e vinda de pessoas. Como previsto no decreto municipal, ambientes fechados deverão manter uma ocupação de, no máximo, uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Ambientes abertos deverão manter uma ocupação de, no máximo, uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Lembrando que a capacidade de ocupação de ambientes fechados deve descontar gôndolas, araras, estantes e outras áreas ocupadas por objetos. É importante ressaltar que deve ser priorizada a ventilação natural dos ambientes, e ambientes fechados e climatizados devem ser evitados. No atual decreto, não está proibido o uso de ventiladores e equipamentos de ar-condicionado, desde que as portas e janelas sejam mantidas abertas. É importante também agendar todo o atendimento presencial, de modo a evitar a aglomeração de pessoas, priorizando o atendimento remoto, seja para o aplicativo de mensagens, correio eletrônico ou telefone. Momentos de refeição são críticos, pois é necessário remover as máscaras, então é necessário usar estratégias combinadas de distanciamento espacial e temporal. A colocação de barreiras físicas, como as de acrílico, ajuda a proteger contra ataques diretos de gotículas, mas nada substitui o distanciamento, sendo essencial reorganizar a disposição do mobiliário. A criação de escala do uso dos espaços, como copa e refeitório, e limitar a conversa durante o uso desses espaços, ajuda a diminuir a dispersão de gotículas e aerossóis. Refeitórios deverão manter uma mesa a cada 10 metros quadrados, respeitando uma distância mínima de 3 metros entre cada mesa. A ocupação dessas mesas fica limitada a até 4 pessoas, sendo permitido o número de cadeiras superior apenas no caso de crianças com idade inferior a 12 anos que pertençam ao núcleo familiar. Os estabelecimentos deverão obedecer aos dias e horários de funcionamento previstos no decreto vigente, de acordo com o índice de positividade semanal divulgado pela Prefeitura. Até que a pandemia esteja encerrada, deverá ser priorizado o atendimento delivery ou drive-thru e retirada no balcão. Para as apresentações artísticas, deve haver proteção acrílica ou similar entre os artistas e o público em todas as áreas livres ao redor dos artistas, desde o chão com altura mínima de 20 centímetros acima do nível deles, se sentados ou em pé. É vedado o compartilhamento de microfones e instrumentos musicais entre os artistas, devendo ser observado o intervalo mínimo de 1 hora entre as apresentações. Celebrações de reuniões, missas e cultos realizados em templos religiosos deverão ter duração máxima de 1 hora. Deve ser realizada a higienização do ambiente ao final de cada celebração, com intervalo mínimo de 1 hora para novas celebrações. A lotação deverá ser de no máximo 30% da capacidade de assentos das instituições religiosas, desde que seja garantido o espaçamento mínimo de 3 metros entre os presentes. Não se deve oferecer folhetos ou qualquer outro objeto de papel de uso comum. Trabalhadores de salão de beleza, barbearias, centros de estética e afins devem utilizar máscara, touca e proteção facial, o face shield, durante todo o atendimento. Não se deve disponibilizar jornais, revistas ou similares no estabelecimento. Deve-se atender os clientes um por vez, somente com o horário previamente agendado, respeitando um intervalo mínimo de 10 minutos entre os clientes, para a higienização adequada dos mobiliários, equipamentos e das mãos. Os velórios e cerimônias fúnebres de pacientes confirmados ou suspeitos de covid-19 ficam proibidos. O corpo, assim que liberado pela funerária, deverá ser encaminhado diretamente para o sepultamento em urna funerária lacrada. Em caso de falecimento por outras causas, os velórios e cerimônias fúnebres dos falecidos deverão ter duração máxima de 2 horas. Deve-se manter a urna funerária fechada. Evitar a presença de pessoas idosas ou pertencentes aos grupos de risco. Proibir a disponibilização de alimentos. E limitar a presença de até 5 pessoas na sala de velório e 10 pessoas no sepultamento. Para o transporte dos trabalhadores, quando oferecido pelo empregador, deve-se implantar procedimentos para comunicação, identificação e afastamento de trabalhadores com sintomas da covid-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, incluindo os eventuais terceirizados da organização de enfrentamento. O estabelecimento deve priorizar medidas para manter a distância segura dos trabalhadores, realizando o espaçamento dos trabalhadores dentro do veículo de transporte. Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos e, quando for necessária a utilização do sistema de ar-condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar. Passaremos então ao tópico Gestão e Comunicação. Neste tópico, é de essencial importância o trabalho do Brigadiço Sanitário, que deve agir como uma referência para a implantação do plano de contingência e também relatará qualquer situação relativa à doença no estabelecimento, coletando as informações necessárias e interagindo com a equipe de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Quanto à comunicação interna no estabelecimento, é importante que as áreas de entrada e saída, bem como as de circulação, possuam cartazes ou banners contendo gravuras e textos informativos, reforçando as medidas de biossegurança e de distanciamento social. Recomenda-se também a confecção de material para combate às informações falsas, também conhecidas como fake news, recorrendo às fontes de informações oficiais, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba. Passando ao plano de contingência, este deve ser um material criado pelo estabelecimento, direcionado a atender às particularidades desse estabelecimento. Vamos abordar quais são as partes essenciais deste documento. No âmbito preventivo, o documento deve padronizar as ações instituídas no ambiente de trabalho para minimizar o risco de contaminação de trabalhadores e clientes. No âmbito corretivo, deve descrever a cadeia de eventos a ser executada para identificar, conter e eliminar o foco de contaminação no estabelecimento. Vamos, então, discutir as partes que devem conter o plano de contingência. Em primeiro lugar, é necessário fazer a caracterização do estabelecimento, descrevendo a razão social, o nome fantasia, o CNPJ, as atividades principais e secundárias baseadas no CNAE, o endereço, o telefone e o e-mail, o horário de funcionamento, a área útil que pode ser utilizada, o número de trabalhadores e a capacidade máxima de pessoas no estabelecimento. Outro tópico é a identificação dos recursos humanos no estabelecimento. Deve ser descrito o nome do responsável técnico, o CPF, o nome dos brigadistas e o CPF e a lista dos recursos humanos, descrevendo o nome completo, data de nascimento, CPF, telefone para contato e e-mail de todas as pessoas que trabalham no local. A tarefa essencial do brigadista sanitário é atuar no gerenciamento dos riscos. Isso significa lançar um olhar crítico para o estabelecimento, seja na infraestrutura física ou nas próprias rotinas que acontecem lá dentro. É necessário olhar para esse estabelecimento e estranhar aquilo que acontece, tendo em mente as formas de disseminação do vírus. Então, o brigadista sanitário deve identificar as situações onde, por necessidade ou descuido, as medidas de prevenção deixam de ser observadas. Então, será que aquela superfície que está tendo muito contato, ela está tendo a higienização adequada? É possível diminuir o contato naquela superfície? Os trabalhadores estão tirando a máscara para conversar? Tirando a máscara em algum momento para respirar? Será que eles sabem que aqueles momentos em que ele está sem máscara, está aumentando a difusão daqueles aerossóis que pode estar contaminando o ambiente? Em cima dessa análise de risco, o brigadista deve propor, então, ações para mitigar ou minimizar o risco de contaminação com atenção especial aos trabalhadores com comorbidade e que fazem parte do grupo de risco. Um ponto importante a ser trabalhado dentro do plano de contingência se referem às atribuições dos trabalhadores. Bom, deve-se descrever de maneira sucinta as atribuições dos brigadistas sanitários ou dos trabalhadores. Nesse ponto, pode-se realizar a descrição dessas atribuições por cargo, por exemplo, auxiliar de limpeza, vai descrever em linhas gerais, né, quais são as atribuições gerais, ou então por grupo de trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores do setor administrativo. Após a definição dessas atribuições, deve-se relacionar essas atribuições aos procedimentos operacionais padrão ou padronizados que cada função ou grupo de trabalhadores vai realizar. Então, no POP desses procedimentos, vai haver uma descrição detalhada do passo a passo da ação e nas atribuições de uma forma mais geral das tarefas que são atribuídas àquele trabalhador ou àquela função. O plano de contingência deve descrever também os equipamentos de proteção individual e coletiva utilizados no estabelecimento. Nesse ponto, o plano deve descrever quais os tipos, a quantidade e os locais onde os equipamentos de proteção individual e coletiva serão distribuídos ou instalados, de modo a atender às exigências pertinentes ao tipo de estabelecimento descrito nos decretos vigênios. Passaremos, então, ao controle de acesso no estabelecimento. Além do controle de acesso dos trabalhadores, deverão ser registrados os dados de identificação e contato dos prestadores de serviços terceirizados que adentrarem o estabelecimento. É importante quantificar e limitar o acesso de pessoas à quantidade permitida com base na proporção máxima de pessoas por metro quadrado descrita nos decretos municipais vigentes. Recomenda-se que se estabeleça a norma. Se não estiver se sentindo bem, fique em casa, para todos os trabalhadores. É importante inquirir e registrar por escrito sobre a presença de sintomas de síndrome gripal em trabalhadores e prestadores de serviços que entrarem no estabelecimento. Recomenda-se aferir e registrar por escrito tanto a temperatura corpórea quanto a saturação de oxigênio. Em casos de sintomas de síndrome gripal, orientar o trabalhador a buscar o atendimento médico e ficar afastado em casa por 10 dias ou até a alta médica. No caso de contato direto com pessoas infectadas, orientar o trabalhador a ficar afastado por 14 dias ou até a alta médica. Não há necessidade de se criar pânico, mas é de grande importância que todos os casos sejam relatados o mais brevemente possível. O próximo tópico são os procedimentos operacionais padrão. É importante sistematizar as ações a serem desenvolvidas por brigadistas, trabalhadores e clientes, de modo a desenvolver as atividades de trabalho e consumo de maneira segura. Como devem ser produzidos esses procedimentos operacionais padrão? É importante que eles descrevam a ação a ser executada, o responsável por executar esta ação, quais equipamentos, materiais ou consumíveis serão necessários para executar a ação, o procedimento descrito passo a passo para que não haja dúvidas sobre a sua execução, os cuidados especiais ou pontos de atenção que devem ser tomados ao executar esta ação para evitar erros e descrever os resultados esperados. Também é importante descrever, em caso de erros ou não conformidades, quais ações devem ser tomadas a seguir. O plano de contingência deve prever também o treinamento e a capacitação continuada dos trabalhadores do estabelecimento, com o objetivo de garantir que todos estejam cientes de como, quando e por que desenvolver as ações de enfrentamento à COVID. Nesse ponto, o plano deve descrever um cronograma dessas capacitações e registrar a execução delas. Os registros devem conter o tema, a data, a carga horária, quem foi o instrutor, a emenda, a forma de apresentação e a lista de participantes com as assinaturas daqueles que participaram, então, dessa capacitação. É importante levar em conta que o não cumprimento das exigências dos decretos e demais instruções normativas vigentes sujeitam o infrator a penalidades. Elas são advertência, multa, interdição, cassação de alvará, o fechamento compulsório do estabelecimento. Todos esses pontos que abordamos aqui neste curso e todos os pontos, as exigências presentes nas legislações, elas nada mais são do que requisitos mínimos para o funcionamento dos estabelecimentos nesse momento difícil que vivemos. Mas, dado o momento da pandemia, é necessário fazer mais e as empresas têm a liberdade e são incentivadas a serem mais restritivas do que a legislação exige se estiver dentro de suas capacidades financeiras e de recursos humanos. Por exemplo, as máscaras. Ainda que seja permitido máscaras de tecido, a gente sabendo da eficácia maior de proteção de uma máscara do tipo PFF2, é importante que os empregadores a forneçam para seus trabalhadores. Pensando principalmente na vida de seus trabalhadores, em suas famílias, mas do ponto de vista econômico, é importante também pesar o que significaria ter um surto na sua empresa, ter o fechamento compulsório dela, ou então qual é o custo de trabalhadores afastados a partir da Covid. Este curso visa sintetizar as informações disponíveis, mas é essencial que responsáveis e brigadistas mantenham-se atualizados quanto aos decretos vigentes. Na descrição deste vídeo, está disponível o link para a realização da avaliação. Aqueles que obtiverem nota superior a 60% receberão o certificado. A Diretoria de Vigilância em Saúde está à disposição para esclarecer as dúvidas e prestar orientações. Muito obrigado pela atenção e permaneçam vigilantes. Apenas com o esforço coletivo superaremos esse momento de crise. Aos participantes, muito obrigado.